Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Eduardo, especialista aqui do meu celular com o Congilorena e vou mostrar pra vocês agora o iPhone 11, o modelo que você ainda consegue comprar novo, lacrado e com o melhor custo-benefício. Isso mesmo, continua no vídeo pra você entender o porquê disso. O iPhone 11 parou de ser fabricado pela Apple, porém como foi um dos aparelhos mais bem aceitos, mais bem vendidos pela história da Apple, você ainda encontra ele lacrado. Pelo fato de ter um grande estoque ainda, você então consegue encontrar ele facilmente, novo, lacrado e tendo um custo-benefício muito bom. O porquê disso? O porquê disso? Muito bom, por que eu falei isso? Porque mesmo ao passar do tempo, ele continua sendo um dos aparelhos mais bem aceitos e vendidos pela sua ótima qualidade e desempenho. Vou falar pra vocês agora alguns motivos disso. Sua tela de 6.1 polegadas, você dificilmente vai conseguir diferenciar uma tela de um iPhone XR do 11, do 12 e do 13. As suas telas são muito parecidas. Obviamente do iPhone 11 pro 12 tem uma evolução na tela, mas dificilmente você olhando, você consegue diferenciar isso. Apesar do design dele ser um modelo mais antigo, digamos, na lateral a gente tem ali a curvatura que depois no iPhone 12 em diante teve a sua evolução, colocando um modelo mais anatômico, é um modelo muito bonito, um modelo que foi muito bem aceito, teve a sua ótima aceitação pelo público por ter um design muito bonito. No iPhone 11 você encontra o chip A13 Bionic com 4 de RAM. Comparando aí com o iPhone XR, que a gente só tinha 3 de RAM, então no 11 você já teve uma evolução e um processador que te entrega um ótimo desempenho. Outra dica muito legal, no iPhone 11 você encontra 12 megapixels, tanto na sua câmera traseira quanto na sua câmera frontal. Então você consegue fazer fotos com excelente qualidade. Comparando então com modelos com smartphones, você sente a grande diferença em qualidade e em resolução com seus megapixels. No iPhone 11 você encontra também gravação em 4K. Isso mesmo, você consegue gravar tanto na sua câmera traseira quanto na sua frontal em vídeos com 4K. Você consegue estar alterando, olha pra vocês verem, em 4K. Então você consegue uma alta resolução. Cigara boa, velho. Outro ponto muito interessante, você consegue estar carregando o seu iPhone sem fio. Você consegue estar carregando por indução. Outra coisa muito legal, ele tem um NFC. Você consegue estar adicionando na sua carteira digital o seu cartão e fazer o pagamento por aproximação. Então hoje, se você está saindo da linha do Android e quer entrar no mundo iOS, no mundo da Apple, o iPhone 11. Então você encontra aqui uma ótima câmera, desempenho e um custo-benefício. Então galera, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Manda pra galera aqui. Manda pra galera aqui. E se você tem interesse em adquirir o seu primeiro iPhone, ficou interessado no iPhone 11, vamos deixar aqui o link pra falar com um de nossos especialistas e você garantir o seu iPhone.